Só tem uma questão que eu escuto muito hoje, que é o valor sempre muito atrelado ao custo. Na realidade, eu fico pensando qual é o real valor, entende? No sentido de valoração mesmo, não no sentido do preço, entende? Sim, é assim. O mais importante para o empreendedor nesse sentido é diferenciar completamente o valor do custo. Um dos erros mais importantes que os empreendedores fazem é colocar um preço muito baixo. Então, eu faço uma coisa, ou me custa 2, eu vendo a 2,20 ou 2,40. Mas pode ser que o valor da pessoa que está comprando seja 10 mil e você vende a 2,40. E por quê? Porque acha que o margem de 20% está bom. O mais importante é separar. Por que temos essa ideia de que o valor está próximo do custo? Porque todos nós trabalhamos por um tempo em empresas grandes ou empresas que estavam em mercados muito competitivos. Quando os mercados são bem competitivos, a teoria econômica fala que o lucro deveria ser zero. Na concorrência perfeita, o lucro é zero. Porque tem tantos atores oferecendo que ingressaram no mercado porque tinha a possibilidade do lucro, que o consumidor obtém os produtos muito mais barato. Por isso, tem leis anti-monopólio, anti-oligopólio. Eles querem muitos players porque é ótimo para a economia, mas isso não é verdade nos negócios como um todo. E muito menos é verdade nos nichos. E é por isso que os nichos são muito importantes. Por quê? A clássica curva de demanda te está falando, para cada preço, quantas pessoas comprariam. Em realidade, te fala quantas unidades se comprariam, não quantas pessoas. Isso confunde um pouco. Mas imagina que há pessoas. O que isso quer dizer é que, para o mesmo produto, tem pessoas que pagariam muito e tem pessoas que pagariam muito pouco. Quando você coloca o preço, está excluindo imediatamente do assunto todas as pessoas que pagariam menos. E está deixando dentro do assunto as pessoas que pagariam mais. Quando você trabalha numa companhia multinacional, não só está com o problema que já virou muito competitivo, e então os custos são tudo, porque já não tem para crescer no volume do mercado. Tem um problema também que o preço é bastante fixo, porque se tem muita oferta, você não pode subir o preço se não tem diferenciação. Então, no momento que o preço é fixo e o problema pior, você quer vender para o mundo todo, porque as multinacionais são massivas, vendem para o mundo todo, o preço fica por debaixo do que poderia ficar. O assunto nas multinacionais é inovação de sustentação, que é adicionar característica, 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 que o custo fica mais caro e o preço fica igual, em geral, porque deixa de atingir uma diferença só. É só tirar um pouco de market share de outro concorrente. E estamos como empreendedores replicando o mesmo quando não é preciso. Então, o que eu quero dizer é que você tem que colocar o preço o mais perto do valor que está oferecendo. E como é isso? Às vezes é fácil de ter uma ideia. Por exemplo, se você tem uma fábrica e a fábrica tem uma receita de R$100 por mês. R$100. Estou mentindo, muito pouquinho. Não importa. Então, fica uma máquina sem funcionar. E a companhia está perdendo R$50 por mês de receita. Então, o que eu quero dizer é que se você encontra com uma impressão 3D um jeito de imprimir uma peça que custa zero, praticamente zero, mas essa peça habilita a fábrica a voltar a produzir, mesmo que custe zero, eu posso pedir até R$50. Se eu peço R$45, o cara vai dizer sim. Às vezes posso pedir mais que R$50, porque temos que pensar nas pessoas. Então, o que eu quero dizer? Se a peça vai trazer para a companhia R$50 de ganância, e eu passo R$55 e a companhia perde R$5, mesmo assim, é muito provável que me fale sim e que contrate, porque a pessoa que tem que tomar a decisão vai perder seu bônus por não ter a decisão. Ou pode ser demitido da companhia porque não está funcionando. O mais importante nessa negociação não é o preço para a empresa. O cara vai estar pensando em si mesmo. Então, muitas vezes o problema não é só que o custo e o valor ficam juntos. O problema é que ficam juntos e, além disso, estamos pensando só na negociação em termos de pessoa fornecedora e eu. Quando, na realidade, este fornecedor, nesse caso, está fazendo o rol de procurement da empresa, mas é um cara que tem outros desejos, outras necessidades, outros problemas. E você é um cliente ou um fornecedor pequenininho assim, e não representa nada para ele na maioria dos casos. Neste caso da fábrica é importante, mas, na maioria dos casos, como empreendedor, o cara com quem está negociando tem muito mais poder que você. E você não muda nada para ele. Então, sempre tentem dar valor por outro lado. Ficar que os incentivos não sejam a discussão por preço, um a um, gerar mais variáveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL